E por isso o senhor agora tem a obrigação de fazer do dia 14 de julho um feriado nacional. Deve ser fácil. Deve ser fácil com os políticos que temos atualmente conseguir. Seria o feriado da revolução da Casa da Ciência e por isso passaríamos a ter mais um feriado. O futuro do país depende mais de vocês do que da Troika. Depende muito mais do vosso trabalho do que da Troika e dos resgates e destas coisas. Muito mais. Obrigado. 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 Obrigado.